Vamos lá, segundo o jornalista André Hernan, o Cruzeiro está interessado no atacante argentino Lucas de Iorio, é isso mesmo? Lucas de Iorio, que pertence ao Pachuca e estava emprestado a quem? A quem? Ao Liou, ex-time do nosso querido Nicolás Larcamon Valor. Te pegou de surpresa essa notícia? É mais ou menos aquele rumo que o Thiago tinha falado que vai vir um atacante no estilo mesmo, que já tinha chegado para a briga de posição. É o Cruzeiro se recheando de opções? É o Cruzeiro tentando. Não me pegou de surpresa, claro, a gente não sabe se realmente a notícia do super competente André Hernan. O Cruzeiro tem conversado no mercado com vários jogadores, feitos sondagens e também, como havia trazido o Thiago, e eu também consegui ter acesso a essa mesma informação, de que o Cruzeiro seguiria e seguirá buscando mais um camisa 9, além daqueles que já tem hoje no elenco. Então, é mais uma opção voltada para o mercado argentino, jogador de 1,90m, 27 anos. Então, vejamos como essa questão com esse atleta vai se desenrolar, com certeza também, um jogador que tem o conhecimento do técnico Nicolás Larcamon. Pedrão, te agrada? É o estilo que o Cruzeiro está buscando? É mais ou menos o Larcamon tentando fazer os moldes dele? Você já fez uma pesquisa sobre esse atleta? Você que é muito estudioso, o que você pode passar para a gente a respeito dessa possível contratação do Cruzeiro aí, segundo o André Hernan? E o Vasco também está no páreo, tá? É importante a gente lembrar. A informação do André Hernan, ele coloca Vasco e Cruzeiro como interessados... O Vasco é o novo Inter, hein? É todo mundo. O Inter não estava nessa, não, mas o Vasco e o Cruzeiro. Então, a gente já sabia, né? Desde que determinada pessoa chegou lá no Vasco, É o Vasco e Cruzeiro, tá interessados? Então, Elton, assim, é um jogador que lembra um pouco as características do Dineno, altura, porte físico, briga muito, vem dessa escola argentina de jogadores que precisam de poucos toques para finalizar. Aí a gente até vê o Vasco querendo também, então é uma sombra mais ou menos ao estilo do Verrete. Não me surpreende, porque assim como os amigos dos dois Tiagos falaram aqui, o Cruzeiro não quer errar mais no Camisa 9, 2023. Parece que traumatizou a gestão, os pouquíssimos gols do ataque do Cruzeiro. Então, a gente tem o Rafa Silva, que é esse atacante de mais mobilidade, e agora tem esse jogador vindo também do Leão com conhecimento do Larcamon para poder lhe fazer uma sombra ao que a gente já vai poder esperar do Dineno. Então, eu acho que se avançar, é para ter dois jogadores da mesma característica, pensando no Rafa Silva como uma característica diferente, e até mesmo talvez o Arthur para ser essa opção do Rafa Silva. O Arthur que está disputando a Copinha com o Cruzeiro agora em 2024. Ô Tiagão, não são perfis exatamente iguais? Para você, às vezes, tentar mudar um jogo, às vezes não vai ficar um pouco complicado para o Cruzeiro, não? Ou você acha que o Cruzeiro está no caminho certo e a ideia do Nico é fazer isso mesmo, é ter jogadores com esse tipo de perfil para pegar e fazer o Cruzeiro finalmente desandar, fazer gols, porque a temporada passada realmente foi muito ruim, como o Pedro falou, traumático? É, eu até acho que o treinador do Cruzeiro está buscando jogadores com a mesa característica, até porque se o Dineno, em uma eventual possibilidade, tem uma contusão, ou então ele também possa não render aquilo que o Cruzeiro está esperando, está suspenso, ter um jogador com características parecidas. Acho que o Cruzeiro vai nessa linha. E eu até fiz uma pesquisa sobre o novo jogador que o Cruzeiro está querendo, o Lucas, ele começou a engrenar no futebol mexicano, jogador de 90 até muito forte, acho que o Lacarmont passa a sensação aí que vai abusar muito da bola aérea com o time do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro está ali no caminho certo, essa questão de buscar jogadores que talvez não são tão conhecidos para nós aqui brasileiros, mas sim do treinador, é o Cruzeiro tentando acertar, porque aí já tem meio caminho andado. Se o treinador que o Cruzeiro contratou, confia nele para a sequência da temporada, conhece o jogador e dá o aval, então alguma qualidade esse jogador deve ter. Eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo, tem umas ou outras alternativas ali, pode buscar alguns jogadores da categoria de base. Eu acho que o Cruzeiro está nesse caminho certo aí. Busca jogadores parecidos, pode mudar uma coisa ou outra dentro da partida, mas jogadores que o treinador realmente confia para a temporada. Ô Thiago, Thiago, você não acha que... Eu entendo que o Cruzeiro está dando ao Nicolás Lacarmon a chave da toca. Não, eu estou te dando a possibilidade de você montar o seu time ideal. A minha preocupação é o tempo que esses atletas que chegarem aqui ao futebol brasileiro vão precisar para se adequar. Você acha que corre esse risco ou você não tem nenhum tipo de preocupação quanto a isso? Em relação ao Lucas, é claro que eu tenho. Lucas de ódio, é claro que eu tenho um pouco de preocupação. Eu, primeiro, não o conheço. E quando eu googlei sobre os números, eu fui ao Transfer Market para entender os números dele de gols e tal. Ele tem dois gols nos últimos 15 jogos que ele disputou na Liga Mexicana. Eu acho pouco para um centroavante. Então, assim, se a ideia de fato é contratá-lo... Acho que o Hernando trouxe interesse, né? Não chegou a dizer nada sobre propósito ou negociação em andamento. Mas se a ideia de fato é contratá-lo, eu não sei se talvez seria o melhor nome. O Dineno, que eu também não conhecia antes de vir ao Cruzeiro, eu também fui pesquisar e eu gostei do que eu vi. 60 gols em três temporadas, uma média de 20 gols por temporada. É isso que o Cruzeiro realmente precisava. Mas o Lucas é uma icógnita para mim. Ele vai ser o Lucas da última temporada? O Lucas Dior da última temporada, que marcou dois gols em 15 jogos? Ou melhor, dos últimos seis meses? Porque se for, eu acho que não serve para o Cruzeiro. Mas a gente tem que entender uma situação que tem acontecido no Cruzeiro, e de fato tem acontecido. O Valú falou isso muito bem e eu tenho a mesma informação. O Cruzeiro tem conversado com uma infinidade de jogadores. O Cruzeiro abre conversas para entender. E não é abrir conversas de negociação, não. Ele abre conversas com quatro, cinco, seis jogadores para uma mesma posição. É tipo uma entrevista de emprego? Basicamente. Entrevista de emprego, capital. É até menos do que uma entrevista de emprego. Eu diria como perguntar o preço de algum produto. Exatamente. É como eu te ligar, se eu vende um produto, eu te pergunto. E aí, Elton, quanto custa o tênis do Elton Lovais, que hoje é maravilhoso, inclusive. Estou nem olhando para ele, mas já vi que é maravilhoso. É bonito. Então, quanto custa esse tênis? Você vai falar, Thiago, esse tênis está gasto, está assim, esse tênis é assado. É isso. Isso. O Cruzeiro tem feito isso sistematicamente. Até com jogadores que estão fora dos clubes. O Cruzeiro, por exemplo, conversou com o Marlon Freitas, do Botafogo, para tentar entender. Vai sair do Botafogo mesmo? Porque se sair, eu não me agrada. O Cruzeiro conversou com... Eu estou tentando lembrar algum nome aqui, recente. O Cruzeiro Chocó. O próprio Douglas Costa. O Douglas Costa é isso. É para entender. O Douglas Costa. O Alário. O Alário. O Alário. O Cruzeiro foi atrás de todos esses caras para tentar entender o que eles queriam. Beleza, é muito caro. Valeu. E segue o baile. O Cruzeiro tem feito isso sistematicamente. E tem feito isso desde o meio da temporada passada. Porque o Cruzeiro sabe da condição financeira que ele tem e como ele tem que chegar no mercado e abordar esses jogadores. Porque para contratar um cara do nível do Romero, do nível do Dineno, você precisa chegar antes. Precisa chegar antes. Porque se você não chegar antes, chega o Vasco, que tem muito mais dinheiro hoje, uma condição financeira melhor, na verdade, e contrata. Chega o Inter e contrata. Chega o Grêmio e contrata. Então, o Cruzeiro tem se preparado para isso. Então, precisa entender primeiro se existe algum tipo de negociação. Pelos números e única e exclusivamente pelos números, eu não apostaria. Mas, temos que dar também um voto de confiança ao Larcamon. Porque ele conhece o jogador. Melhor do que ninguém. Estava no México agora, trabalhou no clube em que o jogador tem contrato, está vinculado. Ele estava emprestado ao Pachuca, mas estava vinculado. É isso, né? Isso. Estava vinculado ao León. Então, ele sabe quem é o jogador. Me surpreende se for uma decisão dele. Até porque lá no México ele não o utilizou. Ele emprestou para outro clube. Então, me surpreenderia. Não, é só importante dizer o seguinte. O Cruzeiro, desde que essa gestão foi implementada em 2022, o departamento de futebol não costuma trabalhar, até por conta de não ter essa condição financeira, com a gama de nomes que o técnico coloca e vai atrás para agradar ao treinador. Claro, o técnico, um vez ou outra, especialmente a situação do Dineno e do Lucas Romero, jogadores que estavam no futebol mexicano. É bom a gente lembrar que jogadores que o Cruzeiro já trabalhava com esses nomes antes de trabalhar com o nome do Nico. Então, isso é importante dizer. Hoje, uma característica desse departamento de futebol é trabalhar com características dentro daquilo que o técnico quer colocar como jogo dentro de campo. Então, obviamente, eu não estou dizendo aqui que o jogador argentino não pode ter sido falado pelo Nico. Mas é bom dizer a característica que o departamento de futebol é essa. Procurar características que se encaixem no jogo que o técnico quer fazer. Foi assim com o Pessoalano, foi assim em parte com o Pepa, depois, realmente, com o Zé Ricardo e o final de ano do Cruzeiro, a coisa degringolou. Mas é esse o padrão que tenta trabalhar o departamento de futebol do Cruzeiro desde o ano de 2022. Então, Valor, mas nesse momento, eu vou puxar você aqui, Tiagão. Mas nesse momento, não mostra que o Nico está tendo uma influência grande nesse momento, nessa montagem? Porque você já vê três, já tem dois certos e um que pode chegar. Então, é muito a participação do Nicolás Lacamor. Eu acho que ele participa, mas não concordo com o termo que ele está recebendo a chave do clube. Briga com o Elton, então. Não, eu só estou discordando. Eu acho que ele tem e o técnico, qualquer técnico, precisa de ter uma influência na montagem do planejamento. Mas sabe que eu acho que o Dineno e o Romero não tem tanta influência nele? Não, isso aí é notícia, realmente não tem. O Romero já era querido, né? Já era querido, ano passado. Já era ano passado. E o Dineno começaram as conversas antes. E o Dineno começou antes do Nico fechar. Exatamente. Mas é claro que o Nico vai participar. Eu só acho que ele está dentro da esfera Nico Lacamor. E não, por exemplo, o Santaoli. Mas, Valor, eu acho que ele participa ativamente. Participa? Ativamente. Assim, se chegar um nome que não o agrade, eu acho que ele veta. Ele tem poder de veta. Eu não acho que ele tem esse poder. Cara, mas se vai chegar um nome que o técnico não gosta, ele veta. Até porque ele não vai utilizar. Mas, Thiago, deixa eu te falar. Os departamentos hoje no Cruzeiro... Eu acho que essas coisas funcionam. Não, eles trabalham em sintonia. Repito. O departamento de futebol do Cruzeiro hoje, não estou falando que é perfeito, comete equívocos desde 2022, com mais acerto em 2023, vários equívocos, ponto. Mas, eu estou falando da maneira, o modo desoperante de trabalho. Não se procura hoje um jogador fora da característica de jogo que o técnico pretende se implantar. Então, dificilmente... Não estou dizendo que é o mundo perfeito, que não há divergências. Claro que existem. Mas, eles trabalham de uma forma para que não aconteça. Olha, quando são mostrados os atletas, não está dentro da característica que eu quero. Não necessariamente todos agravam. Eu acho que, por exemplo, o Lucas Diori, pode chegar um momento que o Nico fala eu gosto desse nome e chegam lá no Cruzeiro e digam. Não. Esse nome não se encaixa no nosso perfil por N motivos. Isso. Eu acho que isso vai acontecer dos dois lados. Eu acho que o olhar do departamento de futebol se sobrepõe ao olhar a uma preferência do técnico. Eu não consigo enxergar nenhum valor. Hoje, sim, é porque as coisas... Não, tudo bem. Eu não consigo enxergar mesmo. Tudo bem. Tiagão, você queria colocar alguma coisa quanto o Valor está falando? Não, acho que é algo que é elogiável do departamento do Cruzeiro, principalmente da metade da temporada do ano passado para 2024, que a gente tem que elogiar que o departamento está tendo criatividade. É o que a gente sempre cobrou, né? Não consegue contratar aqueles grandes nomes que têm um valor de mercado muito alto e o Cruzeiro buscando alguns jogadores em mercados assim que não tem tanto o atrativo dos brasileiros. O campeonato mexicano, buscou, por exemplo, o Arthur Gomes no campeonato português, o jogador que chegou ao Cruzeiro e está conseguindo render. É lógico que tem os seus erros. Mas eu acho que um ponto central disso aí é elogiar o departamento de futebol do Cruzeiro que está tentando se reinventar. Eu concordo muito na linha do Valor. Acho que lá dentro do Cruzeiro hoje, lógico que eles podem enxergar no treinador e falar olha, nós estamos olhando tal jogador. Te agrada? O treinador vai sinalizar que sim ou não. E eles vão falar, olha, a gente está querendo contratar. Então você vai ter que utilizá-lo. Mesmo ele falando que não. Acho que a diretoria do Cruzeiro está que meia nessa linha aí. Então, mas aí que é a discussão, Pedro. Aí que é a discussão. Você acha que, por exemplo, o Cruzeiro fez todo o seu raio-x e encontrou essa possibilidade com o Lucas. Mas o Nicolás não gosta do futebol dele, não é um cara que, ah, pode ter o mesmo perfil do Dineno, então quer dizer que vai se adaptar. Mas o Nicolás pega e fala assim, ó, não traz não porque esse aí não vai jogar aqui. Não é um cara que eu gosto quando o melão rolar. Você acha que trava a negociação ou ainda o departamento de futebol do Cruzeiro, com todo o seu sistema de análise, que tem se dado bem em algumas oportunidades, bateria o martelo? Olha, Elton, eu acho que eu vou na mesma linha do valor, tá? Eu acho que não chega a começar uma negociação sem que ele não siga, o jogador, ele não siga uma linha, uma característica que o treinador gosta. O departamento de análise, o departamento de scout, provavelmente ele recebeu as ideias de jogo do treinador. Assim como a gente viu aquelas reuniões onde a SAF falava que tinha um estilo de jogo, que era o preferido da gestão, o treinador também passou isso para o departamento e eu acho que a partir daí o departamento de análise de mercado vai tocando. Então eu acho que assim, dificilmente vai chegar um jogador que saia da ideia do treinador para chegar ao ponto do Nicolás Larcamão falar, olha, esse não encaixa. Eu acho que as diretrizes foram estabelecidas e o departamento de análise vai nessa linha. Boa. Vamos só dar um exemplo e aí a informação não é achismo nem alguma história inventada porque eu tenho responsabilidade. O ano passado o Pepa não queria a vinda do Lucas Silva. O Pepa não entendia que o Lucas Silva... Ele caiu. E o Lucas Silva jogou, mesmo com o Pepa, mas o Lucas Silva... Não, o Pepa colocou ele. Não, sim. O Lucas Silva jogou com o Pepa. O Lucas Silva jogou com o Pepa. Ah, sim. Então assim, só para deixar claro que pode acontecer, não é o ideal, tá, Thiago? Mas realmente, hoje, da forma que o Cruzeiro trabalha, eu não acredito que um jogador que o departamento de análise de desempenho do Cruzeiro não entendeu que vai casar com as características do clube, mas o departamento de futebol... Ah, mas é a vontade do técnico. Eu entendo que o Cruzeiro não trabalha dessa forma mais. Mas é o meu entendimento. Eu entendo o que você estava dizendo. Mas para mim, se o Cruzeiro faz isso, é de forma equivocada. Você não pode contratar um cara sem alinhar com o seu treinador. Eu acho que tem... Porque quem coloca para jogar é o seu treinador, exato. Na mesma página. Quem coloca para jogar é o seu treinador. Não vai chegar lá o Ronaldo, não vai chegar lá o Pedro Martins, não vai chegar lá quem quer que seja para colocar o cara para jogar. Você contrata o treinador. Eu coloquei de parte do pressuposto. Eu coloquei da vinda, Thiago. Não, sim. É que eu acho que quando você traz um cara, ele tem que trazer para jogar. Você não vai trazer um cara para ele ficar aqui fazendo figuração no elenco. Ainda bem que trouxeram o Lucas Silva. Eu acho que se o trabalho for feito dessa forma, para mim, é um equívoco da gestão. Porque não existe contratar um jogador sem o alinhamento com o técnico. Pelo menos na minha cabeça. Você contrata um cara sem o alinhamento com o técnico, velho, vai acontecer das duas ou o técnico cai ou o jogador cai. Alguém vai ter que cair nessa situação. Às vezes nem joga, né, Thiago? Mas isso deve estar alinhado. Quando o Cruzeiro contrata o treinador, eles devem ter combinado. Olha, nós vamos montar tal elenco, você vai trabalhar com isso. Querendo ou não, você aceita. Ele deve ter aceitado. Ainda mais gringo aceitar isso. Mas ele não tem esse culhão também. Outros são gringos que vêm no Brasil e aceitam um negócio desse. Não, mas é que ele não tem uma carreira que credencia ele a dizer não ao Cruzeiro. Ele não é tão grande assim. Um caso, por exemplo, de um São Paulo que chega e quer contratar um milhão de jogadores. É que eu não acho que a questão seja ser maior ou não que o Cruzeiro. Ninguém vai ser, independentemente de ser o São Paulo. É que se o pensamento for esse, para ele é mais vantajoso ficar num futebol como mexicano, que paga mais do que a gente. Paga mais porque não tem jeito. Lá se usa o dólar como moeda base, embora não seja a moeda do país. Mas se usa o dólar como moeda base, a gente vira e mexe, perde jogador para o México, do que vir para o Cruzeiro para trabalhar, assim, goela abaixo e toma esse jogador. Eu, honestamente, não consigo conceber que um técnico aceita algo assim. Só para ficar bem claro, quando eu digo tamanho de treinador, não quer dizer que ele é maior que o clube. Não, sim, sim. Mas existem profissionais mais tarimbados que os outros. E eu deixando claro que você tem uma situação, a do Lucas Silva em específico. E o Lucas, eu acho, muito oportunidade de mercado. Eu acho que o Cruzeiro foi muito esperto de pegar e trazer o Lucas Silva. Ainda bem que trouxe. Pedro, você queria falar, quando estava todo mundo discutindo, educadamente, o visitante estava todo quietinho ali, mas querendo entrar na discussão. É só que, assim, eu entendo o ponto do Thiago Fernandes, mas o seguinte, eu acho que não vai chegar no momento do Larcamonti vetar, porque o alinhamento entre treinadores e departamento de futebol é muito bem feito. Então, ele passou, olha, por exemplo, eu quero um jogador de beirada que, se ele joga na direita, ele tem a perna dominante à esquerda, jogar com ponta de pé trocado. A partir daí, dificilmente o Cruzeiro vai buscar um ponta direito com um pé direito. É claro que pode acontecer, pode aparecer uma oportunidade de mercado, por exemplo, assim, ele talvez não encaixe no estilo do treinador, aparece o Felipe Coutinho. O Cruzeiro não vai vetar, por exemplo, se tiver condições, não vai vetar. Mas eu acho que o alinhamento é tão bem feito que não vai chegar ao ponto do treinador ter que recusar. Não vai ser, por exemplo, uma situação do Paulo Vitor, que chegou e aí não tinha como, ah, vou recusar, vou manter. Não, eu acho que o alinhamento, ele está bem desenhado para 2023. Mas o meu comentário, Pedro, é especificamente em cima do caso do Lucas Silva. Porque se isso acontece no departamento de futebol, junto com a comissão técnica, para mim é um equívoco. Ah, mas o Lucas deu certo. E eu lá atrás também falei que não traria o Lucas. Eu não traria o Lucas pelo que ele fez no Grêmio. Agora, pelo que ele fez no Cruzeiro, é óbvio que eu gostei do que o Lucas fez. Jogou muita bola aqui na temporada passada. O meu ponto era, lá atrás, se você faz isso com um treinador, para mim é um erro. Isso tem que estar alinhado, de fato. Se isso não estiver alinhado da forma como todo mundo aqui acha que tem que estar, e eu acho que tem que estar, de fato, eu realmente acredito que essas coisas tenham que ser alinhadas. Se isso não for alinhado, é um equívoco. E assim, é um erro. Porque para mim é um erro. Como é que você enfia um jogador num elenco em que não é você que toma conta? É que não é você que escolhe para o jogo. Tiago, mas eu acho que é parte do jogo. E quando um técnico monta... Não pode ser, Valor. Não, eu vou te falar porque... Não é, cara. Não, eu respeito, mas eu discordo. Eu vou falar porque pode ser parte do jogo. E quando um técnico vai lá, o clube monta o elenco, todo para ele da forma que quis, e ele pega e sai para a seleção brasileira, como o Dorival Júlio. Não, mas, cara, não, pera aí. Nós estamos misturando alhos com bugalhos. Não tem absolutamente nada a ver com o que você está fazendo. Não, você não entendeu. Não, eu entendi. Não, você... A mesma forma que a minha fala é que eu não tive um entendimento, porque você falou que não tem nada a ver... Não, para mim são duas coisas completamente diferentes. Para mim não são. Eu acho completamente distintas. Não, tudo bem. O São Paulo montou o time para o Dorival. O Dorival surge uma proposta financeiramente... E foi embora. E que mexeu com o desejo dele. E foi embora. E aí, o clube... É óbvio que nem é isso aí. A vontade do clube... Não, mas a questão não é isso. Para mim, a vontade do clube é soberana a qualquer treinador. Nós estamos falando de contratações e do entendimento que deve existir entre Departamento de Futebol e Comissão Técnica. Da montagem de um elenco. Sim, concordamos. Concordamos. E aí o treinador sai porque tem uma proposta, o cara ali vai sair. Assim como o jogador vai sair, assim como o próprio dirigente pode desistir de uma safra de calar na tela. Eu não acho que o Departamento de Futebol tem que atropelar o técnico. Eu só coloquei que, às vezes, é uma situação também que... Eu não concordo. Não, tudo bem. Eu entendi. Eu também não concordo com você. Eu não estou dizendo que o Departamento de Futebol tenha que atropelar o técnico. Olha, você tem que vir aqui para o clube treinar porque vai ser desse jeito. Rezar sobre a nossa cartilha, não. Tem que ter alinhamento, coisa que a gente concorda. Só que o que eu disse é o seguinte. Existem situações, claro que o Dorival tinha aqui para a seleção, mas que ele montou o elenco do jeito dele e agora o São Paulo tem que se virar e procurar um técnico. Já achou o Carpini para trabalhar o Filipão. Isso aconteceu com o Filipão aqui no Atlético. Ele trabalhou com o elenco que outro técnico montou. Mas isso vai acontecer. Isso e eu acho que é parte do jogo. E a saída do CUD é uma decisão do próprio Atlético junto com o treinador. Eu não acho que nada existe 100%. Você montou um elenco de 26 jogadores, todos a diretoria de futebol quis, juntamente com o técnico. A partir do momento que foi contratação, eu acho que tem que ser. Tem que ter um alinhamento mínimo. Não vão ser 26 contratações. 100%? Às vezes tem algumas oportunidades. Deixa eu dar uma informação aqui que o HG vai estar vibrando com essa informação. Everton Guimarães é para você. Saiu a renovação do contrato do volante Felipe Machado com o Cruzeiro. Aí eu vou perguntar direto, Valor. Valor, Machado segue tendo espaço na equipe do Cruzeiro? Principalmente, eu já estou pensando nisso, tá? Como titular da equipe? É complicado dizer como titular. A gente não sabe como o Nico vai começar a montar essa equipe. O ano passado mesmo, naquela reta final, ele acabou perdendo. Ele já não termina 2023 como titular. Agora, ele vai ter espaço na equipe. A própria renovação dele até 2025 já deixa isso claro que sim. Porque se ele não estivesse nos planos, tomaria o rumo do Jussa. Apesar que o Jussa era empréstimo. Enfim, o Cruzeiro tentaria de alguma forma negociar um empréstimo desse jogador ou uma rescisão contratual. Importante lembrar que o Felipe Machado, em 2020, na sua primeira passagem, jogou com todos os técnicos naquele ano. E, desde 2022, quando ele retorna ao Cruzeiro também, ele tem, pelo menos em algum momento, a oportunidade do técnico que está no comando do Cruzeiro, como titular ou oportunidade. Então, é um jogador que vai seguir no Cruzeiro para essa temporada de 2024. Então, deixa eu ir lá...